A CAPES anunciou nesta sexta-feira, dia 27, o lançamento de editais de seleção de professores para o primeiro processo seletivo do Ciência 10. Serão abertas 3.920 vagas para o curso de capacitação destinado a professores de ciências que atuam entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental. Participam do programa 19 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do Brasil. A oferta de cursos atende a 125 municípios. Primeira vez que a gente está trazendo esse tipo de ação para a sala de aula, investindo na capacitação do professor para melhorar lá na ponta os indicadores de educação e a praticidade, a aplicação da ciência na vida das pessoas. As inscrições deverão ser feitas nos sites das instituições participantes a partir de 30 de setembro. A expectativa é que mais de 400 mil alunos da rede básica sejam beneficiados. Nós temos três módulos divididos em três semestres, com atividades presenciais, atividades à distância, focados na atividade prática. Temos teoria também, mas um forte apelo prático nas áreas de ciências, envolvendo biologia, química, física e matemática. A gente fala muito de laboratórios e muitos podem dizer, mas na escola da periferia ou na escola do interior do Brasil, o laboratório é muito precário. Mas uma das tarefas, inclusive, desse curso é para preparar esse professor para condições de, por exemplo, fazer experiências com materiais de reciclagem, fazer experiências com questões do cotidiano do aluno, das coisas que ele convive no dia a dia. O Ciência 10 é um dos diversos cursos da Universidade Aberta do Brasil, sistema gerido pela CAPES e que oferta vagas para professores da rede de educação básica. Nós planejamos e vamos executar um projeto que integra a ciência. Ele é mais do que integra-se aqui, ele é integrador e que contempla também o método investigativo, conteúdos, autonomia do professor, porque as trilhas são escolhidas pelo professor e a gente trabalha a escrita, etc., e na sala de aula. E se tornou mais de boa.